Oi, eu sou o SuperHan, e hoje vamos para mais um dia de Ultimate Drift no Assetto Corsa. Aí tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, ajudar esse canal a crescer. E hoje a gente vai para a primeira etapa do Ultimate Drift. Eu estou compreendendo na internet ontem e anteontem, então vamos ver se hoje funciona tudo beleza. No treino agora, deu umas caídas, então eu espero que dê tudo certo. E bora lá! Olha o meu acelerador travando. Não trava o acelerador, não agora. Fernando, pode ir. Boa volta! Boa volta! Ah, eu caí. Eu caí. Eu caí. A gente está aqui com o replay da minha primeira volta, e vocês vão ver o que aconteceu. Como vocês viram, eu terminei. Depois que eu terminei, ele apareceu que eu caí. Mas na live ficou assim, ó. Ele pega e ele vai embora. E foi embora. Olha lá. Mais uma vez, para vocês verem. Então, ou seja, a minha melhor volta se tornou aí um 50-50 de skate no muro do ICPA. Porque eu fiquei bem triste, bem triste de verdade. Mas a gente não ganha todas, né? Mas a gente não ganha todas, né? Então... Ah, achei que tinha perdido a corda das minhas rodas. Então, bora. Bora para a próxima aí, né? Ah, e a pintura do carro eu mostro no vídeo amanhã, tá? Fernando, pode ir. Ah, e a pintura do carro eu mostro no vídeo amanhã. Aqui tu vai para a minha segunda volta. Não foi a melhor volta que eu podia ter dado. Mas foi uma volta. Conseguimos pontos, 58 pontos. E foi legal, cara. Gostei. Eu estava muito nervoso por a primeira volta ter caído. E o Adriel falou, ó, cara. Tua primeira volta foi anulada, porque você caiu na largada. E isso me deixou bem para baixo. Não fiz uma volta tão boa quanto a primeira, mas conseguimos pontuar. As duas vezes antes fez a pista. Isso já é muito grande. É uma evolução bem boa. Ano passado, acho que até a última etapa, tu conseguiu pontuar as duas vezes. E as duas vezes foi um erro muito grande. Então, essa aqui não teve nenhum erro grotesco, apesar de não ter 58. Ah, gostaram do meu volantinho aqui, ó. Agora ficou bom. Deixa eu fazer, deve estar legal. Ah, vamos aprontar aí. E... Agora vamos ver a volta e depois a gente analisa. Bom, essa foi a volta de 58 pontos. Eu tive alguns erros. A lançada não foi muito rápida. Eu até tiro um pouco o pé essa hora aqui, ó. E isso pode sim tirar um pouco de ponto. Mas eu me senti confortável lá. Até o décimo aqui, ó. Tá com 75 pontos. Até o nono com 80. O 80 foi até o... O número 60. O 60. Então, tá. Eu venho aqui, não venho com muita força. E eu dei uma lançada muito no freio de mão. Eu me senti mais confortável fazer assim. Eu fiz no Furikai, fiz no Furikai. Só que a minha intenção era o quê? A primeira no freio de mão, a segunda no Furikai. Quer dizer, os dois usam o freio de mão. Mas a primeira era vir mais ou menos meio reto, igual vir aí Furikai e freio de mão. E a segunda fazer o Furikai. Como a primeira foi desclassificada, foi anulada. Então, eu usei a segunda tática na primeira. Aqui a gente pegou certinho. Aqui, a gente passou, olha, muito perto. Mas eu acredito que eu não peguei esse... Esse outside aqui. Por isso, isso talvez tenha tirado um pouco de ponto. Aí, essa hora aqui, você vai ver que a roda vai balançar bastante. Mas a gente pegou aqui. Ó. O carro vem chacoalhando, vem dançando. Mas, beleza. Pegamos ele. Completo. Fechou. Agora, vem outro erro muito grande aqui, ó. Aqui, eu subo de boa. Tiro o pé aqui. Porque tem que tirar o pé aqui pra passar isso aqui. Tem gente que conseguiu passar com o pé cheio. Eu não consegui. Mas aqui na frente é o problema. Aqui, eu passei demais o ângulo. Passei demais o ângulo. E eu dou uma tirada de pé pra voltar. Na verdade, foi dois erros. Aqui, eu tinha que... Se eu continuasse com o pé, talvez eu rodasse. E como eu tirei com o pé, ele perdeu a ida e voltou. Nossa, olha a imagem como é que ficou da transição. E a hora que ele volta, ele volta muito cedo. Então, eu não consigo pegar aqui. Pego só lá na metade. Então, esses são dois erros que eu não cometi na primeira. A primeira veio... A primeira que eu cometi o erro foi... Cadê? O primeiro... Na primeira volta, o erro que eu cometi foi aqui. Que eu não peguei. Eu peguei da metade pro final. Só. O resto, todas, eu peguei. Então, a volta, acredito que teria vindo ali... Sei lá, 73 pontos. Teria subido bastante minha nota. Mas... Eu acredito que... Eu não pegaria... Não pegaria a repescagem. Porque a repescagem, se não me engano, foi 80. 80 é alguma coisa. Que pegou a repescagem. O nível subiu muito. Muitos pilotos estão no nível muito mais alto. Mas o meu nível subiu bastante. E o grande problema é que eu não gosto de treinar sozinho. Então, pra mim, treinar sozinho é horrível. E como eu tô acabando não tendo ninguém pra treinar, eu acabo treinando menos. Acabo no meu tempo livre que eu tinha, que eu devia treinar. E eu acabo fazendo outras coisas. Jogando outras coisas com outros amigos. Pra... Pra esprecer a cabeça, né? Mas... É isso. Vamos ver mais uma vez? Olha, cara... Mas eu tenho orgulho dessa volta já. Por ter feito duas voltas no campeonato e... O nervosismo não ter vencido. Tô feliz. Tô felizão mesmo. Mas não deu pra ir pra frente, né? Então, bora pra próxima. Como vocês viram no vídeo aí, eu caí na primeira volta. E eu consegui fazer a volta, mas pra eles eu caí na largada. Então, isso invalidou a minha volta. Eu perdi a primeira volta. E... Eu... Não tenho o replay dela por fora. Não consegui salvar o replay. Tinha que entrar na outra e eu acabei não salvando o replay. Isso foi muito bad. Muito bad mesmo. Mas segunda volta aí. Pelo jeito ponto amo. Eu não sei ainda, porque eu não vi a live. Eu não só ouvi o replay da live ainda. Pra ver a matuação pra postar aqui. Então, vocês já vão ter visto, mas eu não. Mas espero que tenham gostado. Essa foi a primeira etapa. Nós vamos fazer todas as etapas do vídeo. Então, vamos tentar cada vez mais subir, 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 subir. Próximo, vamos tentar aí pra repescagem com tudo. Essa daí dava. Hoje dava. A primeira volta ficou bem bonita. Bem bonita mesmo. É... Mas aconteceu, né? Erros acontecem. Internet aconteceu. E antes daqui, um cara tentou me ajudar e precisa mexer no IPv6 e eu não tenho acesso. Meu mood não tá deixando eu ter acesso a ele. Então, isso é bem ruim. Mas, o que importa é se divertir sempre. O campeonato tá legal. E vamos ver o domingo, né? Que aí leva a taça. Tem mais dois da Detroit Hobbs. O André Crise e o Vitor Alves. Então, um tá com patrocínio da Detroit igual eu, total. E o outro tá com patrocínio parcial. Só um apoio. Então, vamos lá prestigiar eles, né, cara? Então, espero que tenham curtido aí. Deixa o like, curta, 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 curta. Valeu, falou, tchau. Tchau.